Oi, e agora amigos da embolada, Galvino e Frank, diz uma coisa Frank, diz uma coisa Oi, eu tô aqui, pra aqui na Paraíba, aqui na chácara do poeta do Nazar meu irmão E vamos fazer vídeos sobre isso aí bolada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar Você vai, eu também venho, você parte, eu também fico Você enrique, eu enrico, pois eu desempenho Eu trago papel e desenho, aqui eu vou desenhar O seu verso vai pesar, o meu peso a tonelada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar Mas você canta que eu canto, você trinca que eu trinco Você brinca que eu brinco, garanta que eu me garanto Pro rediabo eu sou santo, pois aqui eu vou rezar E venha me enfrentar e que eu tô numa lapada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E vai ao lado e vai à quina, vai à quina, vai ao lado O mandeiro e o pesado, o alco e a gasolina A mulher e a menina e a seno que eu brilhar Se você não controlar eu lhe mate porrada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar Vai vai à noite e vem o dia Vai em dia, vem à noite A brisa e o açude Vai à torneira e a fia Vai João e vem Maria Vai Pedro, vem Valdemar Vai Antônio, vem a senar E é assim minha embolada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E você não tem o medo Olha amigo, tem cuidado Que eu sou caminho pesado Eu desculpo seu segredo Olha eu sou um rocheiro Pra ninguém me detonar E se você me botar Eu lhe estudo, meu camarada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar Mas se você seguir eu sigo No corpo na embolada E meu reto de camarada Olha eu lhe boto no perigo Você é meu inimigo e eu quero lhe enfrentar Hoje aqui vou lhe matar No reto de na toada E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar E meu verso é carga pesada pra cantar do carregar Você diz que canta bem, eu quero ver meu companheiro Pois mostre que no pandeiro você canta bem E a poesia que vem, eu daqui, você de lá Pode subir, pode tombar, mas eu não abro a parada E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar Eu sei cantar a gramática, eu sei falar de inglês Sei o cantar português e o repente a espática Pra falar da matemática, tudo isso eu sei falar No pandeiro e no gazaar e no coke na batucada E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar Eu canto e o que que quer queira, o que 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 queira Canto e canto, o coco me garanto e eu não saio à ladeira Poeta de primeira, pá, rá, pá, pá E mais você tá com sua paca, bomba, foi chorada E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar Eu já cantei com sonhador, eu já cantei com oliveira Já cantei com a bandeira, já cantei com beija-flor Já bati em condor, já bati em sabiá Batinha no maraim, você eu dou a paga E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar Se você diz que é valente, você pode ser a fera Tu pode ser a pantera, se virar numa setente Se correr na minha frente, eu vou lhe matar E você pode até cantar, mas pra mim não canta nada E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E se você correr eu pego, se você diz que é eu digo Se você seguir eu sigo, se você cega eu cego Se você pregar eu pego, se cantar eu sei cantar Se rimar eu sei rimar e também sei quanto a viada E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar E meu verso é carga pesada pra cantador carregar Qualquer bebida eu bebo, eu bebo qualquer bebida Na entrada, na saída, chega o que eu percebo Pode um navio de cego, na foguei ele no mar Pode que é meu popular, que eu não abro camarada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Pode bater no pandeiro, mas tu pescoço fino Que esse nome de galdino eu jogo lá no terreiro Tu é galo do puleiro que nunca aprendeu campar Não venha desafiar, que eu sou o topo a parada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Você tem carroceria, e eu vou lhe putar no eixo Você não entra no trecho, tu não vai na roda e a via Você não chega o dia, e eu vou lhe explicar É melhor você parar, fica no meio da estrada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Vessa eu tenho caminhão, eu quero ver se você pega Eu quero ver se tu carrega, e um passo o pé pela mão Pode pegar na direção, e pode caminhar Quero ver se vai levar, essa minha grande carrada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E eu digo nesse sereno, se não puder não se medo Você não aguenta carreto, nenhum caminho pequeno Se eu lhe der o veneno, você vai provar Se morrer eu vou lhe enterrar, é as quatro da madrugada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Mas você anda pelo mundo, batendo um encantador Mas eu sou um beija-flor, ora, minuto e segundo Seu rebente é imundo, você não sabe cantar Você bateu em nazar, mas de mim eu dou porrada Meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Eu já cantei com o Cajuzinho e eu vou lhe dizer a tu Cantei com o Antônio Caju, cantei com o Canarinho Seu irmão é bem feinho e bonito quer ficar Eu vi ele apanhar, mas você pega a parada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Sim, mas meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Você é um alagoando, que eu vou já pelo mundo Olha um cantador vagabundo, mentindo a paulistano Pega com o Paraibano, só vem para apanhar E não venha me tapear, que essa sua prezetada Meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Você bateu em condor, patativa barra mansa Cantou faco num descanto, você trocando o terror Quer ser o cantador, tá querendo me enfrentar Mas hoje vai se lascar, beba minha água gelada E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Pois você não siga a mim, que eu sou parada Eu lançar o tampa na cultura, do começo até o fim Cantei em Belo Jardim, eu já cantei em Pilar Não venha me acompanhar, que eu me deixo na estrada Meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Sim, mas meu verso é carga pesada, pra cantador carregar O tempo geral do mozinho, até o Zizy Batista Que tem nome de artista, e ele não cantou sozinho O Eta Cachimbinho, tá falando eu encontrar Mas como ele não vem cá, você aguenta a forrada Meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E meu verso é carga pesada, pra cantador carregar E você era um passarinho, agora é Galdino Deixa o tempo de menino, que eu conheço esse tijinho Conheço o bem vencinho, e o veneno vou mudar Você vou despenar, dentro da mata fechada Carga pesada, pra cantador carregar Sim, mas meu verso é carga pesada, pra cantador carregar Mas agora é diferente, pra você não tá parado Se é pesado, é pesado, pesa e que eu quero pesado É, vem do meu roçado, pega aí na quatro linha Meu pensamento adivinha, e o seu jeito de cantar Você vai cantar na linha, que na linha eu só me canto Me diga que eu garante, fique que eu quero passar Eu não quero sair do canto, daqui eu não me levanto Pode rezar pro seu santo, que do meu amor rezar Tô sentado nesse canto, meu amigo, eu não saio Nem provise, nem balaio, Deus me livre, eu vou amar E se você cair, eu caio, quando eu caio, tu levanta Troca, queima, limpa, planta, nessa rima de cantar E se um bebe, e o outro janta, se um vai, outro percebe Assim eu lembrei de erva, e de uns passados pra lá E quando come, o outro bebe, e quando bebe, o outro come Não tenho a mente de fome, nem você eu vou deixar Você não mancha meu nome, que o meu caminho mancho É assim que eu deslancho, na cultura popular Você vem para o meu rancho, que é a minha moradia E essa sua cantoria, eu conheci no meu lar Você é a sua lacunia, do seu jeito que tu canta Nem tem voz, nem tem garganta, e coragem de me enfrentar E você parece uma alta, que eu conheço esse galego Que se pareceu, eu chego, lá vai rimar sem parar Você não vive de emprego, que você é perigoso É mentida, preguiçoso, a preguiça vem ficar O meu repente é gostoso, minha língua bombeou E minha boca ultrapassou, e o meu jeito de cantar Assim o seu verso passou, aí o meu já é passado Meu verso é presenteado, que veio de reiola Mas eu já tô preparado, para cantar com você E pra quebrar o seu CD, e mandar você soar Também quebra o LP, aquele que você gravou Que ninguém nunca comprou, porque não veio emprestar Eu não dou nada no seu show, e que você não canta nada E essa sua pressa é fada, e eu conheço o destaque E essa sua palhaçada, de cantar no meio de rosa Isso aí não incomoda, eu vou mandar acabar Olha isso aí, não incomoda, eu não comodo ninguém Que esse tal de vem, vem, eu vou ensinar a cantar Você não vai, não vem nem, nem você e seu irmão Carrego na palma da mão, e jogo dentro do mar Mas tenha calma, cidadão, engaldinho de atalaia Eu vou lhe dar uma saia, que é pra você desfilar Se você der uma saia, eu lhe dou um vestido E um par de brinco comprido, que é pra você sustentar E eu vou lhe dar um marido, na ladeira do riacho Que eu vou arrumar um macho, para você se casar Cantador, eu não relaxo, você deixa de besteira Se eu meter a mangueira, eu vejo a água passar E pode subir a ladeira, que eu vou acompanhando Colega, eu só tô brincando, que é pro tempo passar E a ponte, eu vou encerrando, que a briga continua Minha cantiga e a sua, qualquer um vai estudar Essa cantiga de perua, eu conheço todo o tempo Que eu lhe dou no contratempo, pra você se atrapalhar Amigo, eu conheço o tempo, e a gente nunca roga É o tempo de sinagoga, que o povo ia pregar Quem quiser roga, que roga, nessa minha cantoria Toda hora, todo dia, eu gosto mesmo, é de brincar Se você ler uma profecia, de tudo conhece o povo Você não canta o corpo, do tanto que eu sei cantar Eu salvo, pulo, eu dou pipoco, nesse mestre eu sou a rima Que eu nasci em Cacima, que é meu bonito lugar Você nasceu em Cacima, e eu nasci em Atalaia E eu nunca corri da raia, e nem pretendo parar Eu vou pegar você na praia, pego você na areia E boto você na cadeia, que é pra ninguém lhe soltar Eu pego você na aldeia, e é bom que você explique Faço o titio, um cacique, e mando você ficar Eu quero lhe dar um aplique, de verso, de patucada De corpo, de embolada, que é pra você se ajeitar Eu lhe pego na latada, pego no pé de parede E faço você se dizer, e só paro quando matar Eu vou quebrar a sua vida, eu vou puxar o seu cordão Eu vou bater no cinturão, e que é pra você se ferrar Eu vou tirar o seu caçal, e peraí, não se deniza Depois eu tiro a camisa, e mando cá pra tá levado Eu vou já é dar uma brisa, e arranca a sua cabeça Olha de mim, você é espesso, se lasque dando pra lá Olha, é melhor que reconheça, eu vou quebrar a sua canela O pulmão, e a pitela, o nariz, junta e pá Eu vou lhe botar na favela, lhe botar no camurão E lhe botar numa prisão, e mandar você se ferrar Eu vou botar tu no caixão, é depois que tu tiver duro Morreu, mas tô sem futuro, eu, o irmão de nazar Eu vou botar no pé do muro, pois esse tá de galdino Mas no pescoço pino, você hoje vai dançar E eu vou é meter no pino, que você guia de cego Depois de eu bater um pleco, você não vai arrancar Pois você, pois é um cego, que essa sua cantoria Não passa de latomia, e não passa de blá 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 E essa sua heresia, não já não canta nem zela Sua vida na favela, querendo mesmo roubar Eu vou apertar a favela, e me bater de cinturão E não passo fé pela mão, que hoje eu vou lhe apertar E eu bati você de mão, mas não morre nem capoeira Que eu não pego peixeira, fura e eu não sei furar Vem, eu com sua besteira, suba, suba, desça, desça Pegue, pegue e apareça, repite na hora cá E é do que tu reconheça, que o meu nome é galdino Desde o tempo de menino, trinta anos a cantar Eu sou poeta nordestino, sou tampa na embolada Sou tampa na envergada, tudo isso eu sei cantar Eu sou o vampa na parada, na parada eu sou a vampa E a ronda eu subi a rampa, você não pode fedar A chupa, chupa, a rama e tampa, a rama e tampa E o cavalo é o pau, o manzão que eu quero cantar E eu vou na sua garupa, na sua garupa eu vou Quem mandou foi o vovô, só descer quando cansar E pegue, 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 doido, e doido, e pegue, pegue E o resto que eu carrego, você não vai carregar A rama de neg, 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 saia, saia, venha, 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 venha Tire, tenha, tire, que eu quero mandar Eu vou cortar a sua lenha, e acender sua fogueira E acabar sua besteira nessa arte de cantar Meia lima, meia limeira, meia limeira, meia lima Meia embaixo, meia em cima, meia pé do parasita É meio primo, meia prima, meia prima e o meu filme E esse verso que eu vim, você não vai carregar Já você dizendo eu estimo, eu estimo, você diz Já você manda, eu dou um x, eu deixo aqui pra rolar Mas Galvin, eu tô feliz que a gente tá brincando E o povo tá escutando, e é só tu Epa, olha aí, galera do canal, amigo da embolada Começou a esquentar, rapaz, já tava esquentando Já tava pegando, você é o leão E você volta aqui, ó Obrigado, gente, deixa teu comentário Tu não é inscrito, mas te inscreva, mas também ativa o sininho, tá? Amigo da embolada, Galvin e Frank